MÚSICA 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 далее É o meu canal. Aqui está o meu canal. O meu canal é o PIR4. Aqui está o Sigo. Nós vamos fazer o 1.0 capítulo. Nós vamos fazer o PIR4. O PIR4. o nome do senhor Jumboi Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. So ayan, guys. Habang inintay ba natin yung susunduhin namin, shoutout na pala sa lahat ng Sigma Betans diyan sa Mulabi, Sambuanga. Então, vamos lá, vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente, está chegando lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Ayan guys, sa wakas, dumating na rin yung hinihintay namin. So, hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa pananood. At kung bago ko pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe. Então, baboosh!